Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora é antiga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos 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 Alegremos-nos e nele exultemos